Meu amigo, pega esse nome, mais caro, na Padre Eustáquio 665 e pega esse outro nome aqui. Esse é o cara que vai facilitar a sua vida, não é isso, Janelio? É isso aí, Bortoni. Tamo junto. Começar direto aqui na nossa X-Sport Freestyle 1.6 manual, apenas R$ 56,900. Gente, uma X-Sport R$ 56,900. Agora, esse carro aqui, você nunca vai ficar atolado em trilha, ele sobe em qualquer morro, não é isso? Exatamente. Pajero 4x2, 2.0, automática R$ 50,900. Você não fica atolado nem para pagar, que é o principal. Aqui não garra. Para a gente fechar uma Tucson. Muito pouco rodada, 54 quilômetros apenas, estado de conservação espetacular, 2014, apenas R$ 53,900. Aqui na Maiscar. Sensacional. Agora, sabe aquele carro que está na sua garagem que você quer vender, mas que é o preço justo? É aqui na Maiscar também, né? O preço justo é aqui na Maiscar, Bortoni. Melhor avaliação de Belo Horizonte, avaliação no gosto do cliente. Tamo te aguardando aqui. Boa. Você pode vender seu carro e também pode usar ele para você financiar. Você pode usar seu carro na troca, dá ele como entrada e a gente financia o resto para você sem dar para si. É Maiscar, meu amigo. Maiscar é solução.